No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma ideia super original pra vocês fazerem de presente aí pro amor de vocês no dia dos namorados Olha gente, é um porta-retrato feito de biscoito Vocês estão vendo que tem uma foto minha e do Salvatore quando eu era bem mais jovem, né? Eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje essa ideia genial pra vocês presentearem aí o amor de vocês Vocês vão comer aí esse biscoitão com a foto de vocês Quer presente melhor do que esse, gente? Pra você que não me conhece e nunca me viu antes eu sou a Anívia da Silva, moro em Nápoles, na Itália e você tá aqui no meu canal Vida de Mulher Já vai deixando seu like maroto assim o YouTube entende que o vídeo é legal e manda pra mais pessoas também Bora pro vídeo Bom gente, então eu vou começar a preparação da massa do meu biscoito pra fazer o nosso porta-retrato de biscoito pro dia dos namorados Eu tenho aqui 250 gramas de manteiga com mais 150 gramas de açúcar Vocês podem colocar um pouquinho a mais Eu sempre diminuo e tiro sempre um pouquinho do açúcar mas vocês podem colocar 200 gramas Agora eu vou misturar essa manteiga com açúcar Essa manteiga tem que tá gelada, tá gente? Porque derrete muito rápido Então a gente usa a manteiga Assim que tira da geladeira a gente já começa a preparar essa massa desse biscoitinho Agora eu vou colocar um ovo O certo seria quebrar o ovo em outro lugar, né? Vai que o ovo não tá bom Mas com fé em Deus Esse aqui tá Aí eu vou misturar mais um pouquinho E depois quando eu colocar a farinha de trigo aí eu vou usar as mãos Por isso que eu já tô aqui com as minhas luvas Pra poder depois amassar o biscoitinho com as mãos Quer dizer, o biscoitinho não, né? Ainda é uma massa O biscoitinho vai ser quando estiver pronto Vocês vão ver que maravilha que fica esse biscoito Uma pitadinha de sal Se tiver extrato de baunilha também pode colocar Eu não tenho, então hoje vai ficar sem o extrato de baunilha Agora, gente, eu vou começar a colocar 500 gramas de farinha de trigo aí eu vou peneirar, tá? Porque também é importante que vocês usem a farinha peneirada E agora eu vou usar as mãos porque vai começar a ficar bem mais difícil de mexer com a colher Aí eu vou amassar bem pra poder misturar aqui todos esses ingredientes E vai ficar aquela massinha bem fácil de modelar Agora, gente, que a minha massa tá bem misturada Eu vou colocar aqui umas raspinhas de casca de limão Aí agora eu misturo mais um pouco Pra as cascas, as raspas de limão ficarem bem inseridas na massa Olha, gente, a minha massa já tá bem misturada Vocês podem notar que ela tá bem maleável Agora eu vou colocar em uma película de plástico Vou levar pra geladeira E vai ficar mais ou menos duas horas pra depois a gente abrir a massa E só depois a gente leva pro forno Porque é uma massa muito delicada, a gente tem que ficar sempre resfriando Agora eu vou levar pra geladeira E depois eu volto pra gente continuar o nosso biscoito Bom, gente, eu tirei minha massa da geladeira Deixei bastante tempo Na verdade eu fui fazer almoço, fui fazer um monte de coisas E só agora eu tô voltando aqui pra gente poder continuar essa receita Eu coloquei uma tábua aqui embaixo porque eu vou abrir aqui a minha massa E depois ela vai voltar pra geladeira aberta nessa tábua Por isso que eu gosto de abrir aqui E depois a gente vai voltar antes de levar pro forno pra poder cortar no tamanho certo Vou colocar aqui uma folha de papel manteiga Vou cortar um pedaço dessa massa porque é muito grande Essa quantidade de massa dá pra fazer vários biscoitos, tá, gente? Porque eu vou usar pra fazer essa ideia que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje Mas pode usar pra fazer biscoitinhos menores Tá bem fria agora, vou ter que manusear um pouquinho Senão eu não vou conseguir abrir ela aqui no papel manteiga Aí eu vou abrir com um rolo pra poder Ela começar a estender aqui na minha folha de papel manteiga Vou colocar um pouquinho de farinha, gente, que tá grudando aqui no meu rolo Aí eu vou colocar um pouquinho de farinha pra mim abrir um pouquinho mais essa massa Então agora eu vou levar de novo pra geladeira Pra depois fazer o corte no tamanho que eu quero E levar pro forno pra poder assar Dessa vez eu vou deixar na geladeira poucos minutos, tá, gente? 30 minutos no máximo pra poder dar continuidade aqui no biscoito Agora eu vou assar o meu biscoito e vou mostrar pra vocês aqui a minha ideia Eu mandei fazer aqui uma foto, tá, minha e do meu marido em papel de arroz Pra mim poder fazer esse biscoito decorado Vamos ver se vai dar certo, né? Então eu tenho que colocar Não do tamanho certinho, porque eu preciso de um pouco de borda Pra ficar melhor o meu biscoito Aí eu vou cortar um quadrado igual essa foto Com um pouquinho só de borda, tá? Depois eu vou colocar a foto no meio Pra ver como vai ficar Eu consegui cortar um quadrado um pouquinho maior do que aquela foto E agora eu vou levar pra assar e o forno já tá pré-aquecido Com bastante cuidado pra minha massa não quebrar Bom, gente, o meu biscoito já tá aqui totalmente frio O quadrado que eu fiz que eu mostrei pra vocês Eu deixei esfriar bastante e agora eu vou mostrar pra vocês Como é que eu vou preparar esse biscoito Pra poder depois colocar a folha com a foto Que é essa aqui Feita com papel de arroz Esse aqui é o creme de merengue, tá, gente? Vou deixar nos cards pra vocês olharem a receita desse merengue Bom, gente, então agora eu vou deixar aqui o meu biscoito até amanhã Pra ele poder secar bem Essa parte aqui do merengue que eu coloquei Tem que ficar bem firme Pra mim depois colocar a foto aqui em cima Então eu vou deixar até que fique bem durinho De preferência até um dia pro outro É melhor ainda que aí você tem certeza que ele não vai Ter nenhum pouquinho de merengue ainda mole Bom, gente, agora eu vou colocar aqui o papel de arroz Com a foto que eu mandei fazer Pra poder a gente preparar esse biscoito pro dia dos namorados E vocês podem perceber que esse aqui ficou mais lisinho do que esse O acabamento ficou melhor Porque esse daqui o merengue tava um pouquinho duro Então olha, gente, fica mais difícil de alisar Já esse aqui ele tava mais molinho Porque eu coloquei um pouco de água E eu consegui fazer um pouco mais lisinho Não tá perfeito porque eu não tenho, gente, muita experiência Nesse tipo de trabalho Mas a ideia é super válida, super legal E eu tenho certeza que vocês fazendo com carinho Vocês vão agradar o amor de vocês Mesmo não ficando perfeito Eu tenho aqui um gelzinho que vai servir pra poder colar A minha foto aqui no biscoito Eu vou usar esse daqui Que ficou um pouco mais certinho Mais lisinho Esse aqui eu faço uma outra coisa Vocês podem usar esse gelzinho aqui Que vende em lojas de doce Então agora eu vou pegar minha foto Com cuidado porque o papel Ele é bem delicado Aí eu vou usar essa foto E vou colocar aqui No meio desse biscoito Eu vou passar esse gel aqui por toda a foto, tá? Feita no papel arroz Principalmente nos cantinhos aqui Pra não levantar Que às vezes ele pode subir E aí depois eu vou vir posicionar aqui Pra poder colocar o meu biscoito Esses coraçõezinhos aqui, olha Eles são feitos de açúcar Aí eu vou dar uma decorada aqui em volta Bom, gente, então, olha Eu vou deixar ele assim Até secar bem Pra poder depois colocar dentro de uma caixinha E esse aqui vai ser o meu presente Pro dia dos namorados Escolha uma foto bem legal de vocês dois E façam aí esse presente super original Eu tenho certeza que vocês vão arrasar Com essa ideia super diferente Desse porta-retrato de biscoito E além do mais Vocês vão poder devorar juntinhos aí Esse biscoitão feito com a foto de vocês Deixa aí nos comentários O que você achou dessa ideia Super original Pra vocês fazerem aí no dia dos namorados E se fizerem Conta aí também que eu quero saber Uma beijoca Fiquem com Deus Um ótimo dia dos namorados pra vocês Que vão ver aí nessa semana Do dia dos namorados E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Que saudade, gente Dessa época Era jovem E aí Tchau